O que que cês quer ver? É se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie! Hoppe! Hoppe! Uou! 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 Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Bum! Bum! Então vou te matar Se liga meu parceiro que eu chego pra expressar Vou explanar Tá ligado só meu mano que agora eu vou falar Então se liga só que eu faço improvisado Tá ligado só meu mano que o verso é bem bolado Então se liga só que eu não sei o que vou falar Infelizmente meu parceiro não sou MC de improvisado Mas tá tudo bem, eu faço a minha letra Se liga só meu mano que eu te mostro o capeta Tá ligado só parceiro que agora se fudeu Tá ligado só meu mano que agora cê perdeu Eu não sei o que vou falar Tudo bem eu vou rimar Eu só quero poder pegar o mic e me expressar Da hora satisfação meu mano deixa a vibe cair não Levanta a mão geral, levanta a mão geral Eu uso o Mac pelo jeito que cê rima Só acho que usa crack Cê não entende? Nós assimila Essa folha aí tá boa Cê pegou foi de convila Então cê sabe eu bato Eu não sou um tira Mano não sou traíra Não vou falar mentira Lit que te atira Mas eu que tô na toque Pera um pouco mano Será que você é o Hokage? Você é o Hokage? Mas sou sensei Você é senpai Cê cresceu sem Rô Caguei Pra você meu mano cê tá tirando Eu faço esse verso articulando Meu mano que eu bato insano Aqui é a batalha Mas cês vão entender Quem acompanha o TikTok vai aqui transparecer Quem viu o vídeo do Caco atuando pode crer Pode avisar Acabei de achar o NPC Bate palmas para os artistas aí por gentileza família Faz barulho quem gostou do MC Lit Faz barulho quem gostou do MC Usumaki 1 a 0 Lit solta o beat de DJ Carlos e tudo que vai Bota a mão pra cima hein família Cuiabá Porra Se a vida é uma só Vamos fazer acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se a vida é uma só Não vamos desperdiçar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu articulo, eu miro, eu tiro de giro Porque cê não é da minha gang Cê falava muito mais Desculpa mano, você é o Zuma Que ou você é quem? Eu acho que não é ninguém Esse cara aqui não vai além A vida é que vai com o sopro Então você toma o raza em shuriken Porra meu mano Bate na cara eu destravo Cê não entende mas cê morri hoje Eu tô treinando o Sunny lendário Chama o Lich até de Sarutobi Só que eu sou o sábio desse jogo Eu te mato e o Inu vai ter terceiro Olha os ranks do Sunny lendário Depois responde quem tá em primeiro Porra meu mano Cê tá tirando Cê não entende Eu tenho atura Por isso agora cê não me atura Faço a rima você não segura E dentro dessa praça da Len Castro Cava sua sepultura Cê falou desse Hokage Não tem esse nível Barca minha cara Faz essa escultura Música 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 Tá ligado Samamano Já fui metaleiro Hoje em dia eu já tava um fuzileiro Música 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 Música